Música Música e e e o e 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 i long dead I can give you the bomb fleshing ct and dropping the bomb for you I try to hold short right now I am playing for a long flat e i am playing goose I have 1 flash for his twists if you see them on the short i'm gonna flash ok? ok it's like a double click yeah he's not there yet ok i'm double clicking the palm tree when you're ready ok Eu tenho CT até agora, CT e WP. Gandalf, CT fechado. Ele já deu muito pra mim. Né? Nossa. Tem Liga TR não? Meu Deus doles. Nossa. Caiu, hein? Meu Deus doles, tá que pariu, mano. Mais dois. Mais um close a mim. Vamos a drop, vamos a drop. Então um arbre. Arbre, achei eu, arbre, achei eu, arbre, achei eu. Liga, piscina. Jogue, piscina. Boa volta. Se você pudesse falar coisas da vida, eu sinto que estou indo no caminho certo. Só tenho a agradecer pelas lives e pelas... Oh, galera! Não faltem na aula de amanhã. O que é esse bug, Vov? Fixe o jogo! É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatecs e muito mais. E agora também possui aulas com Psicólogo, pra você mudar sua mentalidade no jogo. Sai da mochila! Acesse já pelo link da descrição. Tem mais um cao. Cima. Ah, me pegou. Faltou o dedo pro Lindinho, né, velho? Faltou o dedo pro Lindinho, velho. É! Eu vou fazer o build. Eu vou comer nip então no smoke. Baga pra mim pra eu cair o tapete. Opa, para ogua. É, alguém tá nip aí. Mano, vai chuchar mesmo. Comi o nick, ok? Não, não. Acho que eu não é smoke, viu? Aria dois é meu, pode matar bomba. Vamos, vamos, vamos. Alguém treta comigo. Não consigo, tá com um tiro. Meu Deus! Tá chegando, ó. A biblioteca agora, a biblioteca, a biblioteca, com certeza, com certeza. Tá, pontei, tira... Tá abrindo pela direita, abrindo pela direita. A morte dele tava vindo... Pode clipar, pode clipar, pode clipar, rapaziada. Clipa, clipa, clipa. Eu tô na onde? Na? Nasinha, vem comigo que eu tiro a mira aqui. Tá indo, Gal, eu tô sem corrida, tá? Nossa, eu atirei no Yuri, velho. Cê viu? Que susto, velho. Tem um guarda-não. Beleza. Vamo aparecer, João. Vamo aparecer. Beleza, Calango. Pera. Tô defasando? Olha, olha, olha. Tá comendo, tá comendo. Beleza, Calango? Que isso, Calango? Tá escondendo o jogo, Calango? Tô o quê? Que isso, cara? Tu não falou que sabia jogar assim, não? Ah, eu não sei, na real. É meu primo que tá jogando, tô só falando no Mickey. A Calinda é da porra? Tá, deixa eu ver. Opa. É o G. Não, não, não. É o F. Nossa, é linda mesmo, né? Não! Salve. Salve, mano. Opa. 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 Tá sem barra. Filha da p***. Opa. Você é a primeira pessoa que me fala disso. Não vim pelo jogo. Esse tá bonito esse. É. Cabeça de caixa d'água. Cabeça de nós todos. Cabeça de lamparina. Cabeça de balão mágico. Não deixe ninguém te ofender, Gal, por isso. Tamo junto. Ó, entrei. Galera. Boa. Ah, vai se ferrar, Gal. Vai se ferrar. É verdade. Aí a história já conhece um pouco mais. Mas ninguém consegue jogar bem o tempo inteiro, não. Por exemplo, o Pelé hoje nem anda mais. Que? 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 Eles não têm o kit. Eles estão lá, ele está lá. Ele está lá. Ah, mano. Eu sou horroroso. Ah, mano. Eu sou horroroso. Tem mais um. Mais um. Mais um. O tapete. Último tapete. Aí chegou. Tapete de alto. Vambora, vambora. Bem, vou te contar um pouco sobre mim. Eu durmo no chão para arrumar a coluna. Grito no escuro. Bebo café gelado. Deu canudo para minha tartaruga. Brinco de roleta russa com meu cachorro. Faço projeção astral para comer a vizinha. TMJ. Tamo junto. Vamos mandar tudo, Gal. a... E... Que? K bagulho. Co? Co foi? Co? 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 Peu? Co? 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 A bomba é down, Freiburg está playing it O edge of the smoke, é um game to play E Nork will trade, still a very hard round for him He had a great game on trade, but 1 on 3 now And the bomb loose Oh dear, don't give it to him Don't give it to Nork Look, he's not the guy you can give chances to Not after the game he just had Oh no, Halzer Oh no, it's back towards short Nork Not again, all on the same peak A vida é essa, então só começa Minimiza pressa, cortar o que resta Fuga do que cego, correndo alegro As Flavia expressa, então nem me espera Leva pro melhor, o que aconteceu Eu tô maior, após erros meus Pelo meu suor, de quem não esqueceu Que mesmo só, ainda sou mais eu Saindo do brilho Não esqueceu do brilho, mas eu não esqueceu do brilho